E hoje continuaram as buscas pelo delegado da Polícia Civil, Tiago Garcez, desaparecido na noite de segunda-feira, depois de uma troca de tiros com narcotraficantes. Foi uma operação no Rio Solimões, quando foram apreendidos 923 quilos de drogas, entre skank e passa-base de cocaína. Ontem, mergulhadores encontraram a metralhadora usada pelo delegado e um fuzil que era usado pelo capitão da PM, que acompanhava o delegado durante a ação. Quase 3 mil roubos e furtos de veículos foram registrados em 10 meses aqui na capital, uma média de 9 por dia. E olha, a maioria das vítimas não conseguiu recuperar o carro nem a moto. Foi há dois anos, mas até hoje esse vigilante lembra o dia que teve a casa invadida e viu tudo ser levado pelos assaltantes. Eles trancaram a gente no quarto e ficaram na casa toda. Aí foram embora e ainda levaram a minha moto aqui. A moto ele conseguiu recuperar. O carro só na lembrança e na foto. Foi na polícia e tal, mas até agora ninguém encontrou o carro e os objetos. Essa blogueira também foi vítima de um assaltante em setembro deste ano. Mas graças à divulgação nas redes sociais, o carro dela foi encontrado. A pessoa que encontrou o carro foi muito amiga, ficou com a gente no telefone, seguindo o ladrão no carro. Mas nem sempre é assim. Os números de roubos e furtos de carros e motos esse ano aumentaram em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, de janeiro até outubro deste ano, duas mil oitocentas e noventa e quatro ocorrências de roubos e furtos de carros e motos foram registradas aqui na capital. Uma média de nove por dia. As zonas norte e leste são as áreas mais visadas pelos criminosos. É aquele grupo que rouba os veículos para cometer outros assaltos, o que aumentou consideravelmente este ano na capital. Há aqueles que roubam também para encaminhar para desmanches, ou seja, para vender as peças. E o terceiro grupo, que é aquele que rouba o veículo para encaminhar para outros locais, tipo o interior do estado do Amazonas, outros estados. E teve até um grupo criminoso que nós prendemos que encaminhou veículos para a Venezuela. Para se ter uma ideia, mil oitocentas e quarenta e duas motocicletas foram roubadas ou furtadas até outubro. Desse total, mil cento e trinta foram nas zonas norte e leste. Esse mototaxista já foi assaltado duas vezes. Eu deixei levar meus documentos, minha moto, meu dinheiro. E ele só não fez nada comigo porque eu pedi pelo amor de Deus que não fizesse nada comigo. Até outubro, mil e cinquenta e dois carros foram parar nas mãos de criminosos. Ano passado, foram registrados mil quatrocentos e quarenta e seis roubos e furtos de carros. A polícia diz que três grupos atuam na prática de roubo e furto de veículo aqui na capital. Na zona sul, os elementos foram presos no início do ano, mas agora já estão soltos. Cumpriram uma parte da pena e estão soltos. Então a gente percebe que eles voltaram a atuar no roubo de veículos. Os painéis instalados em setembro e que divulgam a placa e modelo de veículos roubados aumentaram em 70% as denúncias, segundo a polícia. Mas o importante mesmo aos motoristas é a prevenção. Evite o uso do aparelho celular quando estiver dirigindo, quando chegar próximo à sua casa, sempre observando se não tem alguém seguindo, se tem algum carro, alguma moto seguindo o seu veículo. Nesse mês de dezembro, época que dobra o número de roubos e furtos de veículos na capital, a polícia intensificou as operações para combater esses crimes. E agora a gente mostra uma história de superação. Mesmo sem os braços, um jovem de 18 anos conseguiu tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Ele é a primeira pessoa com esse tipo de deficiência a conseguir o documento aqui na região norte. Criar habilidades improváveis, fazer com os pés o que normalmente se faz com as mãos. É assim na escola e é assim também como motorista. Isso mesmo. Mas antes de você entender essa história direitinho, o Léo, como é carinhosamente chamado, nasceu com má formação congênita, por isso não tem os braços, mas leva uma vida normal. Ele passar por todas as dificuldades e estar aqui com a gente é bem legal. Entre os professores, é só elogios. E ele é um aluno com desempenho bom, bastante esforçado. O colégio onde ele estuda é adaptado para recebê-lo. Nós temos aqui uma psicopedagoga que trabalha, nós temos uma sala, já com todo o material necessário para trabalhar com os alunos com algumas especificidades. Léo está no terceiro ano do ensino médio. Nos últimos dias, as atenções foram divididas entre os estudos e um sonho, tirar a CNH. Não conta para ninguém não, tá? Mas Léo, antes de dar a entrada na carteira, já dirigia. Inclusive, dava carona para duas colegas. Elas contam que no início até tinham medo, mas hoje é diferente. Ele supera cada dia as dificuldades dele, então a gente aprende a confiar mais e mais nele. Essa história começou no dia em que o avô do Léo o recebeu nos braços. Para mim, desde quando chegou do hospital nos meus braços, já comecei há 18 anos a lutando com ele. De lá para cá, apoiou o neto em tudo. Os carros sempre foram adaptados. Este aqui tem dois pedais, o freio e o acelerador. E também é indramático. Na última sexta-feira, Leonardo passou de primeira no exame para tirar a CNH. Hoje, ele recebeu o documento. É uma reação de um sonho. É como, tipo, a minha deficiência não me impedisse de fazer nada. A família é só orgulho. É, a gente está muito feliz, né, do Léo ter superado, que a gente sabia que ele ia conseguir, porque tudo que ele quer, ele consegue. Para receber a carteira de motorista, Léo passou por várias avaliações. Foi feita uma avaliação médica, psicológica, de todo o processo do Leonardo. É uma avaliação técnica do veículo, inclusive a avaliação técnica dele mesmo, a habilidade que ele tem com os pés, que é impressionante a habilidade que ele tem com os pés. Leonardo é a primeira pessoa com deficiência, sem os braços, a receber a CNH aqui na região norte. E casos assim pelo restante do país são raros. Agora, o DETRAN vai lançar uma campanha na próxima segunda-feira para incentivar e facilitar o acesso de pessoas com limitações físicas à Carteira Nacional de Habilitação. Agora, já com a habilitação, Leonardo tem outra tarefa pela frente. Apesar de ser um bom aluno, ele está de recuperação em matemática. Segundo o professor dele, o fato de ter ido tão bem nos exames do DETRAN vai ser levado em conta. Ele vai ser cobrado mais do que nunca por causa disso agora. A matemática envolve muito cálculo, eu não tenho muita paciência e a prova de direção é como uma diversão para mim. Mesmo com a dificuldade dele em matemática, os desafios vencidos pelo Leonardo são para muitos um exemplo de vida. Agora o esporte. Você vai conhecer três judocas amazonenses que podem representar o país nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. O primeiro passo delas será no próximo mês em São Paulo, quando participam da primeira seletiva olímpica. Golpes fortes e certeiros. A gaúcha afiliada na Federação Amazonense de Judô tem 20 anos de idade, luta desde os 5 e no mês que vem começa a disputar as seletivas para as Olimpíadas de 2020 em Tóquio. As adversárias, ela estuda minuciosamente. A gente estuda para trancar jogo, saber os erros e chegar lá e dar o nosso melhor e conseguir essa vaga para o Amazonas. Caroline foi três vezes campeã brasileira, campeã sul-americana em 2014 e no mesmo ano ganhou o bronze no circuito europeu de judô na Romênia. Em 2015 ainda venceu o Campeonato Brasileiro Universitário e além dela tem outra campeã que brilha nos tatames. Rafaela Barbosa, uma das maiores promessas do judô amazonense. A Rafaela venceu as seletivas olímpicas no ano de 2014, mas infelizmente não pôde participar das Olimpíadas no Rio de Janeiro neste ano de 2016, porque teve uma grave lesão no ombro esquerdo e passou por cirurgia. Agora, já recuperada, ela treina pesado. Mas para representar o Amazonas e o Brasil no Japão em 2020, a atleta precisa vencer 11 adversárias. É que na categoria dela há apenas uma única vaga. Com certeza eu vou treinar muito para ser minha. Além de ser atual campeã da seletiva olímpica, Rafaela tem mais de 15 medalhas em campeonatos brasileiros. Foi quatro vezes campeã sul-americana e tem outras cinco medalhas em pan-americanos. Uma das adversárias de Rafaela também é amazonense, Maria Taba, 17 anos de idade. Ela já está em Tóquio, no Japão, treinando para as seletivas desde o dia 1º de dezembro. No dia 15, retorna a Manaus para finalizar os treinamentos. O técnico das judocas Rafaela e Caroline conta o segredo para motivar as meninas minutos antes das competições. Vai lá sem medo, ela é igualzinha a você, tem dois braços e duas pernas e vamos para cima dela, entendeu? Então é a única motivação que a gente consegue dar nessa hora mesmo para elas perceberem que elas conseguem, elas podem. A primeira das três seletivas será nos dias 13 e 14 de janeiro do ano que vem na cidade de Osasco, em São Paulo. E os sonhos dessas atletas são mesmo olímpicos. O maior sonho é ser uma atleta olímpica e representando o Amazonas ainda. Quero chegar nas Olimpíadas e melhor que chegar nas Olimpíadas eu quero subir no pódio, com certeza. A gente deseja boa sorte às nossas meninas judocas do Amazonas. O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá! E aí